Em tempos de guerra, soldados brasileiros enfrentam o inimaginável longe de casa. Mas contra a opressão do mal, corações valentes podem mudar tudo. Orum Studios e Hal Company Entertainment apresentam Horizontes de Guerra Batalhas épicas além do Atlântico Por liberdade Pela honra Pela vitória Inspirado em uma história real Horizontes de Guerra Breve somente nos cinemas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL